Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a assistir esse vídeo aqui até o final. E se chegar no final dele e você tiver gostado do meu conteúdo, pode deixar um like e se inscrever aí, porque vai valer a pena. Mas se você assistir o vídeo completo e não gostar dele, você pode deixar um dislike e ir embora que não tenha problema nenhum. Se você é uma pessoa que já assiste meus vídeos com frequência, eu só peço humildemente que você envie esse vídeo aqui para algum amigo seu, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. E também, se você quiser, me siga nas minhas redes sociais, porque lá eu sempre notifico quando tem vídeos novos. Então, mesmo quando o YouTube não envia notificação, eu aviso lá e você pode vir aqui sempre assistir um conteúdo de qualidade. Se você quiser apoiar o canal, os detalhes vão estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, dados e recados, vamos para o caso! Dulce Ivana Núñez Martínez nasceu no dia 2 de novembro de 2003 em León, que fica no estado de Guanajuato, no México. Ela era uma garota cheia de energia, muito querida por todos e muito ligada à família. Na época do caso, ela tinha 17 anos e estava no ensino médio. Ela sonhava com sua formatura no colégio, porque assim que ela terminasse o ensino médio, ela gostaria muito de ingressar na universidade. Esse era um dos maiores desejos dela. Infelizmente, no dia 10 de dezembro de 2019, todos seus sonhos e objetivos seriam destruídos e chegariam ao fim junto com sua vida. Na manhã do dia 10 de dezembro de 2019, a Dulce saiu de casa como sempre fazia. Ela se despediu de seus familiares e foi em direção ao colégio, onde, segundo as fontes, ela iria renovar sua matrícula. Por volta ali das 10, 11 horas da manhã, a Dulce foi vista andando junto com um rapaz. E as testemunhas disseram que a menina não parecia nem um pouco assustada ou ameaçada pelo rapaz. Porém, depois da Dulce ser vista caminhando com aquele garoto, nenhuma outra pessoa a veria novamente. Pelo menos, não convida. Os familiares da jovem que esperavam ela voltar para casa começaram a ficar preocupados quando as horas começaram a passar e ela não retornava. Com o passar das horas, a atenção tomou conta de todos e eles resolveram sair para procurá-la. Eles foram até as casas de algumas das amigas da garota, mas não encontraram nenhuma informação dela. Depois, eles entraram em contato com parentes próximos e a resposta foi a mesma. Ninguém sabia onde Dulce estava. Tudo ficou muito pior quando a noite finalmente chegou e a Dulce não havia dado nenhum sinal de vida ainda. Os familiares da garota esperaram amanhecer na esperança de que durante a noite ela desse algum sinal para eles, que ela entrasse em contato. Mas quando o dia amanheceu e ela não deu nenhum sinal para eles durante a noite toda, eles resolveram ir até a delegacia para denunciar o desaparecimento da Dulce. Assim que receberam a denúncia, as autoridades disseram que iriam acionar o alerta Amber para localizar a Dulce o mais rápido possível, já que ela era menor de idade. Porém, esse alerta só foi emitido cerca de sete dias depois do desaparecimento dela, no dia 18 de dezembro. Enquanto as autoridades não faziam o que elas deveriam fazer, que era acionar o alerta Amber, os familiares da Dulce começaram a distribuir cartazes por todos os locais. E eles também começaram uma grande campanha de busca por ela nas redes sociais. Os familiares da Dulce fizeram um grande movimento nas redes sociais, e logo todo o país já sabia do desaparecimento da garota, e muitas pessoas estavam empenhadas em ajudar a encontrá-la com segurança. Mas infelizmente, toda essa busca não teria um final feliz. No dia 18 de dezembro de 2019, justamente no dia em que as autoridades finalmente acionaram o alerta Amber, um corpo carbonizado foi encontrado na comunidade de Mesa de Ibarilha. Essa comunidade pertence à cidade de León, e ela tem uma população de cerca de 220 habitantes, então é um local muito pequeno onde todos se conhecem. Devido ao estado em que o corpo foi encontrado, foi muito difícil de fazer a identificação de quem seria aquela vítima. Porém, após alguns dias, no dia 21 de dezembro de 2019, aquele corpo foi identificado como sendo o corpo de Dulce Ivana. Agora que o corpo sem vida da garota havia sido encontrado, só restava descobrir quem havia feito algo tão terrível com ela. Uma garota que não fazia mal a ninguém, e também não tinha nenhum inimigo declarado. Muito pelo contrário, todas as pessoas ao redor dela diziam que gostavam muito da Dulce. Então, se todos gostavam dela, quem poderia ser o culpado? Aparentemente, a polícia já sabia a resposta para essa pergunta, pois pouco tempo após eles confirmarem que o corpo carbonizado que havia sido encontrado pertencia à Dulce, eles rapidamente anunciaram que eles já haviam prendido o principal suspeito do crime. O principal suspeito do crime era um homem chamado Antônio, que nas redes sociais utilizava o nome de Chava Placencia. Ele e a Dulce eram muito amigos, tanto que eles tinham algumas fotos nas redes sociais. E algumas pessoas até diziam que os dois namoravam, mas ao que tudo indica, eles tinham apenas uma relação de amizade, para a tristeza do rapaz. Pois, segundo as pessoas que conheciam a Dulce e o Antônio, ele já havia tentado várias vezes ter algo a mais com ela. Ele queria muito mais do que apenas a amizade da garota. Porém, todas as vezes que ele tentava algo, ela deixava bem claro que queria apenas a amizade dele e nada mais. E segundo essas pessoas, todas as vezes que o Antônio era rejeitado, ele reagia muito mal e ele odiava completamente aquela situação. O Antônio era muito ativo nas redes sociais, principalmente no Facebook, onde ele tinha milhares de amigos. E entre esses amigos, a esmagadora maioria eram garotas menores de idade, que ele constantemente mandava mensagens privadas dando em cima dessas garotas. Ele geralmente dizia que elas eram lindas e que ele gostaria de conhecê-las, mas na maior parte das vezes, ele acabava ficando no vácuo. Uma coisa que chamou bastante a atenção da polícia foi uma mensagem que ele enviou para uma dessas garotas. Nessa mensagem, ele primeiro entrou em contato com ela normalmente, mas depois dela deixá-la no vácuo, ele começou a ameaçar a garota, dizendo que depois do que ele iria fazer com ela, nem os cachorros iriam comê-la. Olha, mensagens desse tipo era o que mais tinha no Facebook do Antônio, porém o que levou a polícia a prendê-lo não foram essas mensagens, mas sim uma denúncia do próprio pai do rapaz. O pai do Antônio disse para a polícia que o filho havia lhe confessado que tinha tirado a vida de uma garota e queria que ele o ajudasse a enterrar o corpo dela. O plano do Antônio era primeiro queimar o corpo da Dulce, como ele fez, e depois de alguns dias ele iria enterrar aquele cadáver, e para isso ele precisava da ajuda do pai. Ao invés de ajudar o filho com aquele crime, o pai do Antônio fez o que qualquer pessoa minimamente decente faria. Ele foi até a polícia e entregou o filho às autoridades competentes. Após ser capturado pela polícia, o Antônio foi interrogado e facilmente confessou todo o crime. Ele falou para as autoridades onde havia deixado o corpo da Dulce e também contou para eles o que havia acontecido no dia em que ele tirou a vida dela. No dia do crime, ele deu em cima da Dulce outra vez e após ser rejeitado novamente, ele disse que surtou e resolveu sequestrá-la e tirar sua vida. Ele não revelou se violou a Dulce ou não e também através dos exames não deu para descobrir porque o corpo dela estava carbonizado, então não dava para saber quase nada. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse crime também é que após a prisão do Antônio vir à tona, alguns de seus amigos foram até as redes sociais para apoiá-lo. Esses amigos do Antônio zombavam da Dulce e também não estavam nem um pouco preocupados com a dor da família da garota. Bom, esse caso aconteceu no ano de 2019 e até hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, o julgamento ainda não foi realizado. Até esse momento, não temos uma sentença para o Antônio. Enquanto o julgamento dele não acontece, ele segue preso provisoriamente. Cara, eu sinceramente não sei o que estão esperando ainda para julgar esse cara e condenar ele, porque ele vai ser condenado. Todas as provas indicam para ele e ele já confessou o crime, então não tem muito o que fazer. Eu sei que no início demorou por causa da pandemia, mas eu acho que já deu de espera e tem que julgar ele e condenar o mais rápido possível para que a família da vítima tenha um pouco de paz. Essa demora da justiça está sendo muito angustiante, tanto que uma irmã da Dulce disse o seguinte. O processo é lento. As provas são contundentes, mas eles o defendem como o filho deles. Mas fica evidente com testemunhas e provas. Da nossa parte, o que a gente pode fazer é apenas esperar que a justiça seja feita e que ele seja finalmente julgado e pegue a pena máxima pelo crime que ele cometeu. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu dava os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, manda para os amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só. Até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho